Estamos começando o Mundo Líder, um programa para desenvolver você e a sua carreira. E hoje vocês não vão desgrudar da telinha. Nosso convidado prometeu resolver todos os seus problemas. Mas antes de chamar o nosso líder, quero mostrar para vocês essas delícias da Tão Doce. A Tão Doce fica aqui em Alfenas, na rua João Pinheiro, 55, tá? A Tão Doce nasceu para ser um lugar de encontros, um lugar de experiências. E lá todos os produtos são feitos da melhor qualidade. A especialidade da casa é uma coxinha de camarão, daquelas que vocês podem pedir pelo delivery também, tá? Os horários, vou falar os horários aqui da Tão Doce, de segunda a sábado é de 11h30 às 7h e o atendimento do delivery de segunda à sexta, de 11h30 às 10h da noite. Isso aí, depois do jantar, dá para você pedir esse mini cake maravilhoso. E também, aos sábados, de 11h30 às 6h, lá na Tão Doce, você vai compartilhar momentos de felicidade. Passa lá! E no episódio de hoje, o nosso líder, ele é publicitário pela PUC Minas, pós-graduado em Marketing Digital pela PUC Minas também, pós-graduado em Gestão Empresarial e Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é a ESPM, especialista em Marketing Digital, Criatividade, Inovação, especialista em Jornada do Cliente e ele está no Marketing do Cicred atualmente, é o Gustavo Mazotti. Bem-vindo, Gustavo! Obrigado, Fer! Um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente bater um papo. Acho que essas certificações aí, elas geram uma pressão, mas na verdade, eu acredito que é muito mais entender sobre pessoas, sobre gente, sobre comportamento. Isso tudo é só ferramentas que a gente adquire aí ao longo da vida para poder transformar isso em coisas que são valiosas para as pessoas. É bem isso, mas a gente identifica um momento que a gente precisa, né, dessa chancela, às vezes, da ferramenta e vai atrás. Não, tá louco. Um currículo desse, pessoal, não tá louco, tá louco. Mas aqui, antes da gente começar, a gente bate um papinho, né, às vezes antes, e você comentou comigo que no início da sua carreira, você começou com o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank num trabalho. E eu falei assim, não me conta que eu quero saber. E aí, só para avisar o pessoal que vai ter essa, mas antes, de onde que você é? Tá, vamos lá. Então, eu gosto sempre de me apresentar também como o Gustavo, pessoa, né, não profissional. Acho que a gente não desvincula as coisas, mas é legal a gente trazer esse lado humano nosso, não só o que a gente faz no dia a dia. Então, eu venho, eu sou nascido em Ribeirão Preto, São Paulo. A minha família toda é do interior de São Paulo, ali, de Santa Cruz das Palmeiras. E eu vim estudar em Minas, em 2010, mais ou menos. Já conhecia um pouco ali, não tem como vir para Minas e não gostar, né, é um lugar maravilhoso. E sempre me prometi que eu ia voltar para cá. Você foi para onde estudar? Eu estudei na PUC, em Poços. Tá. E aí, eu voltei, depois de formado, eu voltei para a cidade do meu pai. Trabalhei na região, na região de São Paulo. E sempre me prometi que quando eu pudesse voltar para Poços, eu faria esse movimento. E aí, através do Cicred, eu consegui voltar. Que legal. Sou muito feliz aqui. Que legal. E como que é a sua estrutura familiar de infância, assim? Você sempre soube que você ia estudar, que você queria gestão, que você queria marketing. Seus pais, sua família te incentivaram. Você tem irmãos? Como que é? Sim, tenho. A minha família, para mim, é o pilar de tudo na minha vida, né? Meu pai e minha mãe, eles fizeram sempre de tudo para nós e colocaram a educação sempre como pilar. Sei que, como todo moleque, eu queria jogar bola, eu queria ir atrás de outras coisas. Meu pai nunca me bloqueou, mas sempre falou que o estudo seria em primeiro lugar, né? Joga, mas traz a nota, né? Sim, exatamente. Tem que ter o compromisso e hoje, depois que a gente amadurece, a gente entende também o que eles queriam dizer com isso, né? Eu dou muito valor e também penso nisso para os meus filhos. Acredito que esse esforço que os pais fazem para nós é porque eles já passaram pelas coisas que a gente vai passar na vida e eles querem ajudar que a gente tenha um caminho mais tranquilo. E aí, minha família inteira sempre seguiu para um lado mais do agronegócio. Meu pai sempre foi bancário, mas meus tios, meus primos já estavam na universidade fazendo coisas voltadas para o agronegócio. E eu sempre fui muito criativo, desde pequeno. Eu sempre toquei, escrevia. Tanto que essa história do Bruno Gagliassi e da Giovana Eubank veio por conta de poemas que eu escrevia, de crônicas. E nesse período, eu tinha um pouco de insegurança do que fazer, né? Eu sempre gostei da questão de criação, mas eu não conseguia olhar para esse mercado ainda de uma forma que eu não tivesse resistência. E isso era uma coisa da minha cabeça, né? Porque quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer aquilo, ele me apoiou incondicionalmente, assim. Desde o primeiro dia que eu pus o pé ali para estudar, eu me apaixonei e nunca fiz outra coisa a não ser marketing e publicidade. Olha só. E o que é o marketing, Gustavo? Porque já está tão intrínseco, mas às vezes o nosso, quem está assistindo, pensa que o marketing tem uma vertente específica. E ele é tão complexo, ele é tão amplo, né? Como que você define o marketing? Eu tenho duas frases que eu gosto muito para definir marketing. Uma que é, eu tenho quase certeza que é do João Branco. Que ele fala que marketing é tudo que existe entre uma marca e um cliente. E a segunda que engloba mais ainda é uma do Kotler, que ele fala que marketing é tudo e tudo é marketing, né? Se a gente olhar... Marketing é tudo e tudo é marketing. E quando a gente traz esse olhar para a consciência de que isso é real, faz todo sentido. Se a gente pegar as relações humanas, desde os homens das cavernas, Muita coisa que o marketing hoje estuda e aplica, acontecia lá, né? Negociações, trocas, relacionamento... Por que eu vou escolher desse e não daquele, né? Qual que é o diferencial? Quando começou a questão das trocas, né? De eu trocar, tem carne, esse aqui tem produto agro, a gente troca ali para cada um ter uma coisa. Então eu vejo que o marketing, ele está, ele existe e sempre existiu. Porque o ser humano, ele depende do consumo para sobreviver e sempre foi assim, né? Então tudo que foi sendo criado nas linhas de estudo do marketing engloba, para mim, praticamente tudo. E o que o cliente vê de uma marca representa toda a relação que ele tem. E isso é papel do marketing, né? Então eu acredito que marketing é tudo e tudo é marketing. Ai, perfeito. E você comentou do João Branco, e eu lembro que quando eu comecei a dar aula em algumas cadeiras de marketing, administração mercadológica, eu fiquei aí por uns quatro anos. E eu não conhecia o João Branco. E eu tinha um problema com a palavra marqueteira, ou marqueteiro. E aí, porque sempre foi pejorativo. Sim. Não é? Assim, sempre a gente cresceu falando assim, se isso, ai, porque aquilo ali é marqueteiro. Não sei se muito ligado talvez com política, de fazer uma coisa que não existe, né? E aí o João, eu vi a primeira frase dele, era desmistificando isso, trazendo para um lado positivo. Se apresentando como marqueteiro do McDonald's, acho, né? O João. E aí depois quando eu li o livro Propósito, acho que o propósito de alguma coisa. Vou até pedir para a produção achar para a gente o nome certinho do livro, que vale a pena vocês lerem esse livro. Porque ele mistura o marketing com a vida, né? O propósito, você encontrar a felicidade no que você faz. E aí foi a primeira vez que eu falei, opa, eu posso ser marqueteira sim. E aí eu gostei do termo. É, eu vejo que muitas coisas, elas foram sendo mistificadas e é normal, né? Se a gente olhar a relação que as pessoas têm com a venda das coisas, o consumo ele nunca foi uma coisa muito tranquila de ser entendida, estudada, né? Se a gente pegar, as pessoas sempre tiveram uma relação não muito equilibrada com o consumo. Quantas pessoas às vezes compram as coisas e se martirizam por ter comprado? Sim, tem compulsões. Exato, tem todo um contexto em volta, né? E essa linha específica do marketing, que as pessoas falam do marqueteiro, que é a parte da publicidade. É como que eu faço gerar interesse em alguém por meio de uma propaganda, por meio de alguma... Vamos pegar o exemplo de... As pessoas, por exemplo, pegarem o Neymar, o Cristiano Ronaldo, que são super celebridades e às vezes fazem publicidade para alguma marca e gerar aquilo como, meu Deus, eu só posso, eu só vou comprar porque foi o Cristiano Ronaldo que fez, o Neymar que fez. Ah, são estratégias, mas a gente julgar que ser marqueteiro é uma coisa ruim foi uma concepção, acho que, muito linkada a um consumo exagerado. Bastante sentido. Mas eu nunca vi desse lado, sabe? Eu sempre acho que é uma missão incrível a gente poder promover para as pessoas conhecimento sobre produtos, sobre serviços de, às vezes, quem não é visto. Eu gosto muito de olhar para esse cenário micro de pequenas empresas, através de uma boa publicidade, uma boa estratégia de marketing, conseguir chegar em mais gente, potencializar seus negócios, né? A gente sempre vincula muito aquela marca grande que faz aquela publicidade absurda de cara, num horário nobre, mas não é essa a realidade do nosso país. A gente tem, a cada uma marca que faz isso, a gente tem que ter mais mil que está no dia a dia ali batalhando. Então, eu acho uma profissão muito nobre, assim, e você falou do propósito, né? O quanto que é importante a gente ter isso no nosso dia a dia. O que eu acredito no que eu faço gera muito mais valor nas minhas entregas, tanto para as marcas quanto para quem consome no final das contas. Porque tem outra frase que eu sou muito de parafrasear pessoas e eu usei ela hoje na palestra que eu estava fazendo, que é Quem não entende de pessoas nunca vai entender sobre marketing. E quando você leva para essa ótica, você começa a ser mais empático de entender que, cara, é um ser humano que está ali do outro lado E ele tem necessidades, ele tem desejos e a gente só está ali para fazer esse meio de campo entre as empresas e essas pessoas Para gerar conexão entre produtos, serviços e pessoas. No final das contas, é isso, né? É isso, e assim, você falou do interior, do pequeno negócio. Quantas pessoas têm produtos maravilhosos, né? Trabalhos fantásticos, serviços muito bons e não conseguem dar luz, né? Não têm essa criatividade com pouco. Acreditam que somente com um investimento muito grande, algo muito complexo, que conseguiriam alavancar aquele negócio ou projeto, né? Você sabe que aí pega um ponto para mim, Fer, que a gente precisa desmistificar muita coisa E principalmente, eu vejo que coisas relacionadas à criatividade, inovação, estratégia Porque às vezes as pessoas acham que inovação e criatividade está linkada a recursos ilimitados, né? Você precisa ter. Mas eu já vejo ao contrário. Às vezes que eu consegui ser mais criativo na minha vida foi quando eu tinha menos recursos na mão Estava escasso, né? Exatamente. E todo mundo é criativo. Mas é uma reflexão básica. Quantas crianças você conhece que não são criativas? Todas são. Todas são. E por que que no meio do caminho a gente para de ser? Eu acho que por afirmações, né? Igual você comentou sobre a sua família que sempre te incentivou Eu acho que o mundo, ele é cruel em alguns aspectos e vai martelando as pessoas e muitas delas acreditam, né? Exatamente. E compram essa narrativa e acreditam. Ah, não sou. Não sou e desistem, né? E isso aí é um ponto que eu vejo que a internet, principalmente nesse período pós-pandemia, ele tem vindo com aquele martelinho de quebrar gelo mesmo, sabe? E aos poucos as pessoas estão entendendo que isso não é verdade, né? Eu entendo que quando a gente é criança, a gente carrega muitas coisas que acontecem durante a nossa evolução para frente. Então, uma criança que adorava desenhar, que adorava pintar, cantar, e às vezes ela sofre um bullying na escola em relação àquilo, ela nunca mais faz. E ela poderia ser um baita de um criador, um baita de um músico, de um desenhista. Eu tive a sorte de nunca ter deixado, nem lembro se isso me aconteceu, mas ter deixado isso me abalar. Ah, mas isso não quer dizer que eu sou criativo porque eu tenho um dom e a pessoa X não é. Às vezes, nesse meio do processo, ela... É a forma que lidou, né? É. E aí, eu vejo que quando a gente entende que não é isso, que qualquer pessoa cria e qualquer pessoa inova, que também é desconstruir essa ideia de que inovação está totalmente linkada a uma coisa mirabolante... Tecnológica. Eu tenho uma definição do Murilo Gan que, todo lugar que eu vou falar sobre inovação, eu falo ela porque é maravilhosa. Ele fala que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Basicamente isso. É eu mudar o olhar. Às vezes, eu virar essa xícara para cá, vai fazer com que as pessoas vejam ela de outro jeito e consumam mais. Se eu mudar o lugar de apertar o botão aqui e facilitar a interação da pessoa com aquilo, vai fazer com que ela consuma mais. Se você está fazendo de uma maneira diferente do habitual, já é inovar. Exatamente. Se é um processo, não necessariamente uma coisa. Às vezes, eles pensam em tangibilidade da inovação, né? Mas não, é um processo, você mudar o fluxo. Isso tudo pode ser uma inovação. Eu fico lembrando, na época de administração, que a gente pegava umas coisas bem esdrúxulas para mostrar e aí ia nessa linha do... Ah, era... Qual era? Tinha um caso que era assim, a máquina de colocar a pasta de dente na embalagem da pasta de dente errava muito. Tinha lá uma margem que errava e aí vinham as caixinhas e a pessoa não sabia se tinha a pasta dentro da caixinha ou se não tinha. Então, ficava uma pessoa ali, um conferencista, não tem, tem, não tem, tem. E isso demandava esforço. E aí, um ser iluminado foi lá e colocou um ventilador na frente da esteira para que empurrasse as que não eram. Isso é o cerne da inovação, não é? Totalmente. É isso que as pessoas precisam entender cada vez mais. Isso é libertador. Quando eu consigo me enxergar num papel de criador, num papel de inovador, sem ter preconceito com isso, cara, minha vida muda muito, assim. E as pessoas, às vezes, elas querem resolver problemas complexos, né? Fala assim, ah, para eu inovar e ganhar muito dinheiro, eu preciso... Tem que ser grande, né? Agora, vamos pensar assim, ó, de todas as startups que deram certo e que dominaram o mundo, qual problema era complexo? Nenhum. É tudo problema do dia a dia. É tudo coisa simples, né? A gente falou do iFood. Trânsito. Existe desde 1907. Alguém inventou o Waze para você por lá o trânsito. Muito bom. Então, é... Dá para qualquer pessoa fazer. Eu falo que, às vezes, a gente tem... Muita gente tem medo de expor a profissão como uma coisa replicável, de medo de perder espaço. A gente está passando isso com a inteligência artificial agora, né? Quanto a gente se sente ameaçado pela inteligência artificial vir e dominar o mercado? Aquela ideia de Tony Stark e o Ultron que vai... Não, não é isso. É que cada vez mais a informação está sendo disseminada, as pessoas têm mais informação, mais capacidade de fazer as coisas e podem usar. E isso já está sendo entendido. O termo mais buscado do Google hoje é como fazer. As pessoas querem fazer. Elas querem botar a mão na massa. Então, eu acho que também o nosso papel, enquanto profissional, que está no mercado, é mostrar para elas que dá para fazer. Uma coisa que eu falo assim, ó, não, para você fazer marketing digital, você precisa de um... Não, cara, aprende. Vai devagar. Não é sair fazendo e também não é sair comprando qualquer coisa que vai dar certo. Mas dá para aprender. Dá para você evoluir aos poucos. O que precisa perder é o medo de tentar, né? Os ambientes que eu já passei e que eu via que as coisas não evoluíam, mas tinha dois problemas que eram sempre os mesmos. Que era, a gente faz isso há 100 anos e vai ser sempre assim. E o segundo é medo de inovar. É a regra para o buraco, né? É a regra para o buraco. Lugares que tem esse ambiente, tá? Vamos pensar diferente. Não, mas a gente sempre fez assim, Gustavo. Tá doido? Não, não pode. E isso é um tiro no pé, né? Criar essa concepção. É só ter o tempo para esperar que vai dar errado. Exatamente. Mas você comentou sobre inteligência artificial e sobre profissões. Como que você vê a inteligência artificial? O que você já tem utilizado dentro da sua profissão, com seus colegas? O que você vê que vem para melhorar? E o que é uma preocupação da classe? Tá. Eu acho que a inteligência artificial, ela ainda é uma pauta muito nova. E como qualquer coisa que é novidade, ela vai gerar medo, reflexões boas e ruins. Mas vamos trazer um pouco dos dois aqui. Casos reais, né? Teve um caso nos Estados Unidos agora faz pouco tempo. que um professor nos Estados Unidos, ele tinha uma rincha com outro professor. E ele usou uma inteligência artificial para pegar a voz desse professor no grupo de áudio que eles mandavam ali na... No grupo da universidade, acho que era uma escola, universidade, não lembro. E aí ele pegou essa inteligência artificial, criou um texto pejorativo daquele professor, não lembro se ele estava sendo preconceituoso ou xingando alguém, fazendo alguma coisa que era crime. E espalhou aquilo como se essa outra pessoa tivesse feito. Tivesse falado. Aí os desenvolvedores daquela inteligência artificial, eles tinham como mapear se aquilo foi adulterado, foi provado que foi, e esse cara que burlou ali, ele foi preso. Então assim, como qualquer coisa, o ser humano consegue fazer ela ficar ruim mesmo que ela seja boa. Eu prefiro entender que a inteligência artificial é uma coisa maravilhosa. Miguel Nicoleles é um dos maiores neurocientistas do mundo, né? Ele é brasileiro. É o que desenvolveu aquele... Eu não lembro se era um chip, uma prótese que fez um tetraplégico dar o pontapé inicial na Copa do Mundo. Lembro. E esse cara é brasileiro, pouca gente conhece ele, né? Mas ele fala uma coisa que é muito interessante, que se a inteligência artificial, ela pode ser igual ao Ronaldinho Gaúcho, mas não melhor que ele. Porque ela é lógica, quem alimenta ela é o ser humano, né? Então ela não é nada mais do que uma ferramenta. Como a gente vai usar isso que é o problema. Isso aí. Então eu acredito que ela ainda vai passar por muita parametrização, muita norma para uso, regra. Porque hoje ela ainda é uma coisa desconhecida, né? Eu estava com outro amigo meu conversando esses dias sobre plataformas de curso. Para ver que possibilidades que tinha hoje de quebrar essas barreiras de distância, né? Vamos pensar assim, hoje você quer montar uma plataforma de curso. E aí tem você, eu, mais duas pessoas que vão fazer os cursos ali, só que três delas são lá do Nordeste. E elas precisam vir para Minas para gravar um episódio. As outras duas lá do Rio Grande do Sul e precisam vir para cá. A gente precisa ter um custo de deslocamento, de passagem aérea, de hotel, de alimentação. Existe uma inteligência artificial hoje que ela faz o seguinte, ela mapeia seu rosto, a sua voz, você escreve o texto e é você falando. Então as pessoas já vão conseguir criar conteúdos em línguas diferentes, que vão para regiões que eles nunca atingiriam num cenário comum do mundo. Então esse copo meio cheio da inteligência artificial, para mim, ele é maravilhoso. Ele vai suprir muitas coisas técnicas? Vai. Se pegar o profissional hoje que estudou ciência de dados há X anos atrás, a evolução dessa profissão já mudou muito. Porque a inteligência artificial, ela vai pegando certos processos e fazendo. Agora o crescimento é exponencial, né? Total. E vai ramificar muito, né? Hoje tem inteligência artificial que faz TCC, que monta arte. E quantas profissões não estão envolvidas nisso? Mas eu acredito que a finalidade daquilo tudo ainda tem que ter um ser humano por trás. Porque ele precisa traduzir aquilo para que outra pessoa seja impactada. Porque no final é tudo sobre pessoas, né? Perfeito. E essa tradução, né? Do entendimento do que é o escopo do projeto ou do negócio, que eu acho que é aí que pega um pouco. Porque se a gente estiver bem afinado, se não tiver uma pessoa, por exemplo, para colocar o próprio de correto, não gera algo interessante. Então se a gente está, nesse exemplo que você deu desse projeto, se tem ferramentas para facilitar, ótimo. Mas até ter o entendimento do que se espera, do que, né? Onde quer chegar, quem vai consumir, quem que é o público, toda... E isso eu acho que nós temos que estar ali para alimentar corretamente e retirar um bom resultado. Porque você vê que tem muita gente que tem a ferramenta na mão, mas não consegue. Exato. E é muito isso, assim, Fer. É olhar como uma caixa de ferramenta. Tudo nesse mundo do marketing, ele tem que ser olhado como se tivesse uma caixa de ferramenta grande na mão. Mas ela só vai funcionar quando você souber o que você tem que usar. Não adianta eu pegar um martelo para cortar uma tábua, um serrote para pregar um prego. Então, assim, as ferramentas vão estar cada vez mais inteligentes, mais evoluídas e elas vão ser cada vez mais funcionais para o dia a dia. Mas transformar aquilo numa coisa estratégica e humana, sempre tem um ser humano por trás. Eu não consigo ver, a curto prazo, algo que seja diferente disso, sabe? É a mesma coisa que você pegar uma Ferrari e dar na mão de quem nunca dirigiu. Então, o que vai acontecer? Não vai tirar o máximo daquilo ali. Você não vai tirar o máximo. Então, ah, os designers hoje que estão vendo esse cenário da inteligência artificial com o comando de voz criar uma arte bonita. Cara, vê o que dá para fazer em cima disso. Porque, às vezes, se você não der o comando certo de voz do que você quer, não vai sair o melhor trabalho do mundo. Eu amei isso. Lembrando, ela é lógica. Ela é alimentada por outras inteligências que vão entrando para dentro daquilo. Então, minha humilde opinião, assim, eu vejo esse cenário da inteligência artificial como uma coisa ótima para o mundo, assim. Ótimo. E o profissional que entende se reinventa rápido e usufrui, né? Porque a gente está falando desse profissional, desse designer. Então, ele está acostumado a criar suas artes, a fazer. E aí, vem algumas ferramentas que criam e tal. Se ele entender que ele pode utilizar e que com aquilo ali ele entrega muito mais, com aquilo ali. Eu estava mexendo numa esses dias, que eu sou bem curiosa para essas de site, e dentro da ferramenta eu contrato designers que ajudam, porque eu sou leiga. Então, eu começo a mexer. Eu falo, nossa, poderia ficar muito bom, hein? Mas eu não sei tudo. Aí, dentro da própria ferramenta, contrate um designer profissional para te ajudar. Eu, ó, ó, linda. E, assim, né? A gente tem que entender que não é pela nossa vontade própria que o mundo vai parar de evoluir. Então, ou a gente sobe no bonde e vai junto, ou você vai ficar para trás. A verdade, eu estava falando muito sobre isso com o pessoal hoje, dessa questão de, ah, o mundo se tornou muito omnichannel, né? A pandemia fez isso evoluir numa velocidade muito grande. Cara, não importa se você faz uma coisa há 100 anos do mesmo jeito. O mundo mudou. Não está no seu controle. A gente não controla. Ou aceitar ou não. Ou você se adapta. Ou está fora. Ou vai ficar para trás. O jogo está assim hoje em dia. Então, não gostar ou achar a inteligência artificial uma coisa perigosa é uma opinião. Agora, isso não vai impedir que ela evolua. Que continue. Exatamente. Isso aí. Muito bom. E agora, vamos voltar, então, ao início da sua carreira. Como que você começou a risada já? Eu estou curioso. Eu gosto dessa história porque ela é engraçada e trágica, né? Porque quando eu fui estudar, eu tinha um ego grande para a minha parte criativa, assim. E eu acho que está tudo bem falar sobre isso porque a gente evolui, né? E tem a ver, assim, eu passei por isso também. Eu acho que tem muito a ver com a idade também, não tem? E também com a mentirada que a galera vende para nós no começo da vida, né? Ah, não, ó. Você vai, cara, você é criativo para caramba. Você vai sair daqui, você vai para a Coca-Cola. Você vai sair daqui, você vai fazer o comercial da Havaianas, da Skop. Tá, beleza. Não é ruim acreditar nisso. Não é ruim acreditar nisso. Você é demais. Aí vai. E, assim, a gente não tem maturidade. Eu sou um pouco crítico da velocidade que a gente é exigido na vida pela maturidade que a gente tem. Eu vejo hoje muito nas startups, assim, jovens de 25, 26 anos com depressão pela carga de responsabilidade que tem nas costas de diretor de empresa com 25, 26 anos. Então, eu acho que essa maturidade, quando ela é dada a um tempo maior para ela acontecer, ela evita certos processos de frustração. Só que aí tá. Mas aí você também não tem o aprendizado do caminho, né? Exato, mas assim... Hoje você está com quantos anos? Eu tenho 31. 31, tá. A frustração eu vejo ela em dois cenários, né? Gente que sabe lidar com ela e gente que se perde no meio do caminho com ela, né? Então, a exigência em cima de um jovem que hoje tá na universidade, que tá aprendendo pro mercado de trabalho, ela é muito desconexa com a realidade. Porque a gente não sai de lá preparado pro mercado de trabalho, pra assumir uma campanha grande. Não, longe disso. Só que a gente não entende isso, né? E aí, na universidade, a gente fazia muita coisa legal, trabalhos e tinha uma visibilidade. E aí, porra, eu falei, cara, meu caminho tá traçado. E quando eu me formei, eu recebi uma proposta de emprego e eu achei engraçado aquela proposta de emprego. Porque eu falei assim, cara, eu não vou me submeter a ganhar só isso, sendo que eu sou um baita publicitário criativo. Olha pra mim, né? Exatamente. Que? Cadê a Coca-Cola aqui na minha porta, né? Não. E eu dei o primeiro tiro no pé. E meu pai, pra mim, é um cara mais sábio do mundo. Meu mentor, assim, né? Ele sabia de tudo isso, só que ele ficou na dele. Deixa ele, né? Ele falou, não, você não vai aceitar emprego? Eu falei, não, tá louco, pai. Que isso, aqui não paga nem aluguel, não sei o quê. Mas era alguém me abrindo a porta pra começar. E eu não entendi dessa maneira. Daí, meu pai pegou e falou, tudo bem, você vê o que você vai fazer aí. E minha cabeça continuava assim, não, tranquilo. Eu vou negar esse, porque logo amanhã alguém vai me descobrir. O talento escondido, né? A joia rara. Ai, adoro. O resultado disso foi que eu fui entregar marmita no restaurante do meu pai. Esse foi o meu primeiro emprego pós-formado. E foi a melhor coisa. Ué, ninguém bateu aqui. Ninguém bateu. E aí, meu pai falou, ó, tudo bem, você vai voltar pra casa e vai trabalhar. Eu falei, não, mas calma, você tá muito apressado, vai acontecer. Ele falou, não, tudo bem, até acontecer você vai... Vem aqui. Vai trabalhar. E aí, meu pai tem um restaurante lá e eu fui trabalhar lá. Então, eu ficava lá no restaurante, traía uma marmita, ajudava, ficava no bar. Às vezes contra gosto, mas eu comecei a aprender que a gente, às vezes, pra chegar em algum lugar, precisa começar. Aprendendo, né? E aí, eu comecei a entender que eu não sabia nada. Eu só tinha estudado. Essa era a realidade. E aí, eu comecei a dar valor pra algumas coisas e falei assim, cara, eu vou pegar esse dinheiro que meu pai me paga e ao invés de eu gastar ele... E não foi só uma decisão minha, meu pai também me incentivou a fazer isso, mas eu fui fazer uma aposta. Sem estar trabalhando no que eu gosto. Eu falava, mas pai, o que eu vou fazer? Nem tô trabalhando. Ele falou, mas isso vai te abrir porta. E aí, nesse tempo que eu tava lá no restaurante ainda, eu entrei num grupo de freelancers na internet porque eu escrevia e tal, e tinha toda uma... Você já tinha um portfólio da faculdade. E até antes. Eu sempre escrevi muito poema, música, então eu sempre fui muito criativo nessa parte. Tanto que depois eu trabalhei com roteirização de vídeo, criação de campanha, mais voltado pra parte de redação e de vídeos e tal. Então, eu sempre gostei dessa área. Só que nesse tempo, eu entrei nesse grupo e falei, ah, preciso ganhar uma grana extra e vou fazendo e tal. Aí, quando eu entrei, apareceu uma produtora de São Paulo pra me contratar e eu não sabia nem quem que era. Só que aí, como já tinha acontecido toda essa questão do trabalho anterior, cara, aquilo pra mim foi uma vitória absurda, assim. Eu não queria nem saber o que que era, quem tava me contratando, quanto eu ia me pagar. Não. Eu falei, a pessoa falou, ah, você tem disponibilidade? Eu falei, tenho e vou fazer. E aí, nessa reunião, essa produtora de São Paulo lá, ela me chamou e falou assim, Gustavo, então, a gente queria passar esse job pra você, ver se você tem interesse. Esse é o valor que a gente tem pro trabalho. Já me falou, eu falei, cara, não deve ser coisa boa, porque não era um valor que eu tava esperando e foi legal. E aí, conversa vai, eles falaram assim, e o trabalho é criar todo o conteúdo pro site da pousada do Bruno Gagliasso e da Giovana Eubank. E eles vão avaliar os textos e tal, que vai pra lá. E eu falei, caraca, velho, que legal. Que hoje a gente chamaria de copy, hoje é o copywriter, tá. Eu fazia isso no começo, assim, sempre fiz até durante a faculdade. Depois mudou de nome, antes a gente falava que eram os redatores publicitários, né. E aí, apareceu esse trabalho e eu agarrei com os dois braços, assim, e fui fazer. E aí, eu criei toda a pousada que se chama Maria Bonita. E aí, eu criei um poema meio folclórico em relação à Maria Bonita mesmo, a toda aquela história dela. E foi aprovado, eles gostaram. Até hoje, meus poemas estão no site da pousada deles. Tá brincando! E isso, assim, pra mim foi um estalo que talvez as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Eu precisava quebrar a cara, eu precisava ter dificuldade, aprender. E aí, esse poema, esse trabalho pra eles, mais após o que eu tava fazendo, me abriu a porta pra primeira agência de publicidade que eu fui trabalhar. E assim foi acontecendo as coisas. Eu percebi que eu não podia mais deixar as oportunidades passarem, né. Comecei a olhar de outro cenário. Às vezes, não é o trabalho dos sonhos, mas ele é importante. Todo trabalho é importante. Desde que ele seja bom pra você e bom pra quem tá te contratando pra fazer. Que legal! E aí, dali pra frente, foi? Não, e isso te moldou muito, né? Porque desde então, você entende essas oportunidades, assim. Nossa! E também, perdi aquele ego do criativo, né? Do super. Porque às vezes, a gente, quando trabalha com criação, a gente tem essa questão da ideia, né. A minha ideia é maravilhosa. E foi muito legal esse período que eu tive em agência. Porque a gente começou a entender que a ideia, tudo bem ela ser uma porcaria. Tá ótimo. A coisa que eu mais gostava era sentar na mesa com a galera da criação e fazer brain. E falar muita coisa ruim, assim. Sabe? Que a gente não ia dar em nada. É, é. Mas ter a liberdade de, né? E achar que tá tudo certo. E dali brotava uma ideia sensacional e virava uma campanha e dava tudo certo. Então... O poder do brainstorm, beleza. É, eu falo que eu cheguei aqui, eu vejo que eu ainda tenho muito pra crescer como profissional e em carreira, mas foi calejeando de uma maneira boa. As coisas aconteceram. Eu tive pessoas certas do meu lado, apoio pra quando as coisas davam errado. Gente que, principalmente o meu pai, conversava comigo e eu entendia. Uma pessoa que tinha 30 anos de mercado, sabia muito mais que o moleque tinha acabado de sair da faculdade, né. Mas aí é aí que a gente aprende. Porque a gente não olha pros nossos pais com esse olhar quando tá ali no início da carreira, né. Hoje você é pai? Sou pai, sou pai drasto, tenho um enteado de 11 anos e meu filho tá pra nascer. Eu tô aqui e qualquer minuto a minha esposa pode me ligar e... Tá brincando, tá de quanta semana? Ela tá com 38. Xiii, xiii. Eu até brinquei com o pessoal que eu fui fazer palestra. Você pôs pra carregar o celular, né? É, tá, ligado. Como que ela te ama? Mariana. Mariana. A gente viu que o celular tá carregado aqui, viu? Você liga, qualquer coisa. E eu falei pra ela, falei assim, ó, eu vou e você vai me avisando. Se acontecer alguma coisa, eu corro. Eu fui fazer palestra, até brinquei com o pessoal hoje cedo e falei, gente, eu tô aqui porque o Arthur resolveu esperar mais um pouquinho. Ah, o menino, que lindo, que legal. Aí a gente começa a entender muitas coisas, né. Muito, eu, eu, é, às vezes a gente até conversa em casa, assim, que até hoje, qualquer coisa que eu preciso e que eu preciso de uma opinião, a primeira pessoa que eu vou é meu pai e eu escuto muito porque, cara, uma pessoa dessa jamais vai fazer alguma coisa pra não te facilitar o caminho, né. Né. Então, e isso é um ponto importante. Meu pai facilitou muitas coisas pra nós, mas ele nunca perdeu aquela essência de que a gente precisava passar por certas dificuldades. E eu vejo que hoje a gente tem que cuidar disso enquanto pais, porque se a gente continuar no ritmo do, da evolução das coisas, é aquela história do carro, né. Meu avô andava a pé, meu pai comprou um Fusca, eu andei num carro mais top, meu filho numa Ferrari e agora meu bisneto voltou a andar a pé. E eu vejo que com os filhos é muito isso também, a gente, a gente sempre quer melhorar pra eles, pra não passar o que a gente passou, mas tem que cuidar. Dá tudo, né. Porque eu vejo que se eu não tivesse tido essa, meu pai podia, com a condição que ele tinha na época, falar assim, ó, não, fica tranquilinho em casa, espera. Não precisa ver, né. E o simples fato de eu ter me formado e acreditado que eu era tudo aquilo e ter que colocar o... ir lá pro restaurante, fazer uma coisa que não era o que eu queria fazer porque eu tinha estudado pra outra coisa, me ensinou muito, sabe. Mas isso foi uma jogada dele, né. Ele sabia que era a consequência disso. Cara, o que vai acontecer se eu deixar meu filho ali em casa esperando a oportunidade de aparecer? Será que vai dar valor quando aparecer a próxima? Ah, provavelmente não. Essa primeira que eu fui trabalhar pra agência de publicidade em si, eu nem perguntei o salário. Quando eu fui fazer a entrevista, eu falei, eu não quero saber, vocês me falam, depois eu vou. E aí você vai com gana, você vai, né, com outro gana, porque você sabe da dificuldade que tem. Eu lembro, assim, o meu primeiro, a minha queda, que eu sempre falo que todo mundo tem que cair, né. Pra passar isso depois da faculdade, tem que dar um tombão de alguma coisa. Depois você, ah, tá. E aí você vai entendendo. Foi minha primeira demissão. Ah, doeu, viu. Porque, você fala, como? Se eu sou perfeita. Essa é a nossa cabeça. Não é? Você fala, ué, gente, não tem ninguém melhor. Eu faço tudo. Como? E aí você precisa daquele tempo pra você... E é bom. E é o que faz a diferença. Senão fica, né, eu ia falar um palavrão aqui, mas... Fica essas pessoas aí. Eu falo muito isso até pro Pedro, né, que é meu enteado, a gente às vezes conversa sobre... E é normal, uma criança, ela não sabe ainda lidar com a frustração, mas eu falo, cara, torna a frustração a sua maior propulsor de crescimento, porque se você fizer isso, você dominou o jogo, cara. Que a vida, ela vai te derrubar o tempo inteiro. Né? É assim. É a forma como você reage. A gente vê esses gráficos, né, de crescimento, ninguém cresce assim, linearmente. Então, você tá o tempo inteiro. A questão é não desistir, né? Exato. É como você levanta, é como que você sai da diversidade. Porque a turma que fica pelo meio do caminho é que desistiu. Exato. Então, todo mundo apanha. Todo mundo. Não é que você... Ah, não, olha lá, que vida perfeita. Eles não apanharam, né? É, eles não apanham. Não, você apanha, todo mundo apanha. E parte pessoal, e saúde, e tudo, né? Eu tenho diabetes tipo 1 desde 14, sei lá, 14 anos. E a diabetes tipo 1 é uma doença muito, assim, que ela tá com você todo dia. Todo dia você tem que vencer, né? Então, assim, é injeção todo dia, é a ferir todo dia. E toda vez que eu conto, assim, tem pessoas próximas e falam, como que você consegue? Eu falo, gente, ela tá aqui todo dia. Ela vai ganhar? Ela vai vencer? Eu tenho que fazer com ela. Então, assim, aí eu lembro meu marido, primeira vez que a gente se conheceu. Aí, eu contando como que é, porque a pessoa fica querendo entender, mas não sabe a fundo como funciona o dia a dia. Enquanto a gente não tem alguém próximo, a gente não sabe, né? O que demanda no dia a dia. E aí a gente se conhecendo, ele me explica um pouco mais como é que funciona, como é que não funciona. Eu falei, eu vou falar uma vez só pra você. Porque depois você nunca mais vai ouvir eu falar sobre isso, tá? E eu xingava tanto. Eu xingava até eu falava, é horrível. É a pior coisa do mundo. Porque tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, tá? Pronto. Agora, desde... E ele fala, ele nunca mais ouve ela xingar ou reclamar. Eu falei, porque não tem o que fazer. Não vai mudar, né? Não vai mudar. Não é fácil, né? A gente sabe quando a gente passa pelas coisas que depois que você passou, que você amadureceu aquele processo, é mais simples falar pras pessoas, mas no dia a dia não é. Só que eu falo que se você entende isso, pelo menos, vai doer, vai judiar, você vai ficar com raiva. Mas se você entende que o processo é a evolução, pra chegar onde você quer, você tem que sofrer, a vida é assim. É assim, né? Facilita muita coisa. E você vai começando a perder o medo de errar, de arriscar, de tentar coisas novas. Porque você sabe que você tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. E se der errado, boa, vamos pra frente. Eu acho que é muito medo que a gente tem do julgamento. O medo do julgamento. De, ah, eu quero começar a fazer palestra. Cara, que legal, vai. Ah, não, mas o que as pessoas vão achar? Será que eles vão achar que eu falo bem? Será que eles vão achar que eu falo mal? Não vai saber se você não fizer. E aí, quando vem o feedback, cara, cata aquilo pra você, vê o que é seu, o resto é joga fora e bola pra frente. Mas a gente tem medo do julgamento. A gente é carente. Eu falo muito isso em relação ao consumo também, né? Quanto mais atenção a gente dá pro cliente, as empresas não percebem isso no dia a dia. Eu tenho uma história sensacional com uma empresa pequena que fez um negócio comigo que traduz isso. Vou contar. E, então, assim, a gente é carente, a gente precisa da aprovação, muitas vezes. Só que quando você começa a deixar ela de lado e fala assim, cara, eu tenho mais uns 70 anos de vida aí só. Eu vou ficar ligando porque o fulano vai pensar de mim. Para. Um que nunca fez nem, nem pôs o pé aqui onde eu tô. Não. E, assim, seja maior ou menor ou quem for, o cara não sabe da tua luta, do teu dia a dia, das coisas que você passa pra estar onde você tá, do que você quer fazer. Então, medo existe, sim. E eu falo isso pra ele. Cara, eu vou te falar isso a vida inteira. Eu vou falar pra Arthur também. Mas é você. O processo é seu, né? E quando as coisas acontecerem, só lembra do que eu te falei e vê se você consegue pensar pelo menos um pouco diferente do deixar você abater, do deixar aquilo virar um problema. Você vai passar. Hoje a gente ri de muita coisa que a gente sofreu há 10 anos atrás, né? E usa isso como combustível e fala rio. E o que foi que você falou que uma empresa pequena fez como você, que você gostou? É, essa questão da jornada do cliente, né? Que eu falo muito isso que é a... Toda essa metodologia, ela nada mais é do que a empatia com o ser humano e colocar ele no centro de tudo que você vai fazer como teu cliente, né? E ao longo do tempo as empresas não se portaram desse jeito. Era o meu interesse, como eu quero que as coisas aconteçam e as pessoas vão comprar por isso. Minha meta, como eu chego nessa meta, cliente no centro. Cliente no centro. Só que nessa época existia uma coisa. O poder de decisão estava muito na mão das empresas. A informação era muito pouca para os consumidores. E aí você tinha um cenário onde as pessoas iam comprar de um lugar, deu certo, o medo delas de trocar já era absurdo. Porque elas não tinham informação sobre as coisas. Eu falo que a pandemia, ela teve todo o cenário terrível que foi para o mundo. Mas ela quebrou uma barreira que não tem mais volta, que é... Ela passou a chave. Ela pôs todo o poder de decisão de compra. Isso já vinha um processo acontecendo com a digitalização. Mas ela pôs o poder de decisão de compra na mão do cliente. Hoje, cara, se você não gosta de uma loja, tem mais mil para te atender naquele segmento. E você vai escolher o que for melhor para você. E aí começa a acontecer alguns milagres do mundo do consumo, que é... Cara, às vezes eu paro de ligar para preço. Às vezes eu vou comprar no lugar que eu sou melhor atendido, que as pessoas me tratam melhor, que eu tenho uma experiência boa do que comprar aqui que é mais barato e não vou arriscar. Eu faço muito isso quando eu vou comprar em e-commerce, assim. Eu tenho o meu preferido e às vezes eu tento ir para outros, assim, não vou, eu volto. E aí eu falo que essa questão é aplicada para qualquer nicho e qualquer empresa. Porque às vezes a gente fala, tá, mas beleza, você está falando de a empresa X, que é domino mercado. Ah, você está falando aí? Tá, vamos lá. Eu não vou falar marcas para não fazer publicidade, mas eu fui... Mas se for bom, a gente te procura para você vir fazer publicidade aqui, hein? Exatamente, eles são bons, só que eu não vou falar. Mas a história eu consigo contar ela sem dar nome aos bois. Tá. Eu fiz aniversário de casamento e aí eu fui comprar uma pulseira daquelas Long Life que vem com os berloquizinhos. Exatamente essa. E aí eu queria dar isso para a Mariana e fui na loja fazer uma surpresa e tal. Cheguei na loja, conversei com a vendedora, comprei, escolhi os berloques que estavam de acordo com a história nossa, né? Para contar aquele um ano de casamento. E fui embora. Sexta-feira é isso, a gente foi, jantou. Na segunda-feira eu recebi uma mensagem da loja, a pessoa escreveu assim. Oi, Gustavo, tudo bem? Como foi o seu jantar de casamento com a Mariana? Ó, aí você já... Eu falei assim, cara, eu conheço a técnica, mas se não conhecesse eu estava arrepiado até a orelha. Como foi o seu jantar de casamento com a Mariana? Ela gostou da pulseira? Os berloques fizeram sentido? Então, vou te falar uma coisa. Eu montei um grupo agora só com os maridos que têm long life para presentear as esposas de surpresa. E aí a gente consegue fazer o seguinte, te mandar os que chegaram e quando você precisar você me fala que eu levo na sua casa. É difícil. A minha carência pitou... Absurdamente. É isso, sabe? É isso. Ai, que barato. Sensacional. E uma coisa simples, que hoje eu falei para o pessoal lá, está na mão de qualquer empresa fazer isso. É conhecer mais o teu cliente, é saber as necessidades dele, é surpreender ele às vezes. Às vezes ele fala muita coisa e a gente... Aquele ouvido seletivo, né? De não querer saber. Só o que me interessa. Mas, cara, é muito rico quando a gente escuta. E eu nem lembrava que eu tinha falado para ela, que era o meu aniversário de casamento, mas eu falo muito, devo ter falado mesmo e ela pegou. Mas aí eu vou num outro ponto. Além da marca. O treinamento dessa atendente. Exatamente. A empresa entendeu. A empresa pegou a sacada, porque ela tem muita concorrência. E às vezes ela não é a melhor entre as concorrentes. Só que quando ela consegue transcender isso aí, ela supera. E aí entra a parte que toda empresa quer, né? Que é a otimização de resultado. E quando a gente fala desses exemplos, a pessoa só enxerga o atendimento. Mas o que está por trás disso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que talvez eu não tenha custado para eles, porque eu não lembro de ter recebido muita publicidade deles. Para você chegar até lá. E eu fui olhando as lojas, né? E eu cheguei lá. Mas vamos supor que eles tivessem me pegado por anúncios ou por propaganda de TV e tal. Então, eu tenho um custo para essa empresa. O custo, a gente chama de custo de aquisição. Então, de certa forma, eu preciso consumir lá um valor ou valores ao longo do tempo. Para retornar, para se pagar, vamos dizer assim. Para dar outro para ela, né? Isso é o famoso funil de vendas que a gente fala, né? A gente precisa gerar consciência, para gerar consideração, para a pessoa comprar. Só que às vezes a gente esquece que isso custa. E custa caro. Muita empresa não tem noção do valor que ela paga para um cliente. E aí eu pergunto, né? Sempre faço essa pergunta. O que é melhor? Eu ter um cliente novo todo dia ou que meu cliente compre mil vezes de mim? Os dois. Mas que bom se eu conseguir transformar todo cliente novo que entra todo dia para comprar de novo toda vez. Sim, mas tem custos diferentes esses clientes. Totalmente. E aí que é a mágica da jornada, né? Quando você olha para essa ótica do funil invertido, que é quando eu falo desse cliente entrar numa ótica de adoção da minha empresa, de expansão, de consideração pela minha marca, até ele virar um advogado da marca. Quando ele passa por essa etapa, que é o que aconteceu comigo, e às vezes ela é lenta ou às vezes ela é muito rápida que nem foi com a gente, né? Rápido isso. E que, ótimo, né? O processo para a empresa é muito melhor quando ele é rápido, mas o normal não é isso. Você leva um tempo para criar confiança com o teu cliente, né? Ele vai ter uma dificuldade. Se na primeira dificuldade que ele tiver você não resolver, quebrou, né? Ele te mandou uma mensagem no WhatsApp. Que nem eu falei, o mundo é omnichannel. Então, se ele quer ser atendido pelo WhatsApp... Não vai para o próximo. Exatamente. Está três dias lá esperando para responder. Não vai rolar. E aí, quando as empresas entendem isso e começam a focar nessa estratégia de colocar o cliente no centro, mapear essa jornada dele, entender como é que ele se comporta ali dentro e levar ele até o final, que é transformar ele no advogado da marca, ele vai fazer o quê? E aí, Fernanda, eu comprei uma pulseira para a Mariana nessa loja, vai lá. Porque assim, eles são atenciosos, eles atendem bem. A hora que você for lá, o teu custo para eles foi zero. A receita é imediata, que é o LTV, que a gente fala, o LTV super otimizado, né? Que é esse cara gerando margem de contribuição desde o começo sem ter tido custo. Então, tá, isso tudo é teoria. Mas na prática é o quê? Cara, tem interesse pelas pessoas, sabe? Ouça, entenda, mapeie processo, otimiza isso. Não é que essa vendedora em si, ela teve uma ideia e fez isso. Cara, aquilo é processo da empresa, com certeza que todo mundo eles fazem isso. Com certeza. É simples demais, né? E aí a gente vai para um micro, médio, um pequeno, né? Empreendedor que está nos ouvindo e falando assim, nossa, mas é uma super marca, que tem uma super estrutura e que fez isso. Como esse pequeno empreendedor pode fazer isso no seu negócio? Essa marca em si, ela teve essa sacada, só que ela consegue ser desdobrada para qualquer outra. Se a gente pegar hoje, vou tentar criar um exemplo aqui no ar, né? Uma empresa, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma empresa, uma casa de produtos agro. Vamos trazer para um cenário bem característico da nossa região aqui, porque o negócio é forte e tem muita empresa nesse nicho aqui. Perfeito. Mas isso depois pode ser aplicado em uma loja de roupa, para qualquer loja. Se eu vou lá, o seu João vai na minha loja uma vez por semana, pelo menos. Só que eu nunca dei atenção para o seu João. Ele vai lá, ele compra uma ração para o cachorro dele, ele vai lá e compra um saco de implemento que ele precisa lá na propriedade dele, enfim, não sei o que ele vai fazer lá. Quando eu começo a entender os motivos pelo qual o seu João vai lá, eu mapeio isso e eu antecipo o passo dele, vamos dar um exemplo básico. Eu sei que o seu João compra ração uma vez por semana para o cachorro dele. Toda semana ele já me mostrou que ele faz isso. Se eu for lá e pegar e falar para o seu João, seu João, por que ao invés do senhor passar aqui na loja, não é melhor eu levar para o senhor na sua casa? Vai mudar alguma coisa? O produto não é o mesmo que ele vai consumir? Ao mesmo tempo, uma coisa menos tangível. A rede social em si, né? As pessoas querem usar muito para vender aquilo lá. Mas ela não é um lugar só de venda. Imagina, as pessoas querem empreender. a fazer as coisas. Eu falo que uma empresa hoje de uma arquiteta, por exemplo, que dá dica de decoração para quem tem as coisas em casa já para fazer, talvez aquela pessoa não compre dela na hora. Mas ela vai considerá-la para uma próxima compra. O nível de atenção que você dá, independente do segmento, é o que vai fazer a diferença. Programa de fidelidade, por exemplo. É uma coisa simples de aplicar na jornada do cliente que hoje qualquer tamanho de empresa está fazendo. A gente vê, por exemplo, eu vejo barbearia, que hoje o barbeiro tem uma relação com o homem, que é um negócio de brother mesmo. Você cria uma relação de vínculo com o barbeiro, que é absurdo. Para mudar, dói. E assim, por que isso acontece? Se a gente pegar o caso do barbeiro, por que o homem é tão fiel no barbeiro? O que acontece dentro da barbearia? Como o barbeiro estava tomando vinho lá na barbearia? Agora, 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 eu vou fazer essa pergunta, hein? Por que será? Agora, gourmetizar a barbearia, né? Tá chiquérrimo. Mas isso foi uma coisa que... Ó, vamos analisar essa ótica aí que já foi sensacional. Os homens sempre tiveram barbeiros fixos. Eu lembro que meu pai, meu avô e eu cortavam o meu barbeiro. E não tinha escolha, né? Como que ele chamava? O barbeiro? O barbeiro? O Jorge? Jorge. A gente ia lá, a cada 15 dias, cortar o cabelo. Por que as barbearias começaram a fazer tanto essa transição do homem desvincular essa imagem de fidelidade do barbeiro dele e começar a cortar cada vez num lugar diferente até se apegar de novo? O que aconteceu nas barbearias? A barbearia da minha época era... Chegava lá, tinha um bom jornal, velho. Um banco com um monte de pessoas sentadas esperando pra cortar o cabelo. 15 conto, cortou, tomava uns cortes na orelha de vez em quando com a navalha. E vamos embora. E tchau. Aí alguém entendeu que a barbearia podia ser uma experiência. Que podia ser algo além disso. Pô, o cara espera. Há uma leitura básica. Quando eu tenho uma empresa que ela tem uma... Alguma questão que gera fila, que tem algo linkado a uma espera, por que eu não melhoro a experiência de quem tá esperando na fila? Ela vai esperar de qualquer jeito. Agora, a reação dela esperando sentado sem fazer nada é diferente. A percepção de tempo, né? Totalmente. O cara foi lá e botou uma cerveja. Botou uma mesa de sinuca. Uma música. Melhorou um pouco a forma de como fazer o cliente se sentir na hora que ele tá... O cara bota uma toalhinha quente na cara. Eu lembro muito de quando eu comecei a fazer barba, eu não tinha isso ainda. Era aquelas... Aqueles pós barbardido. Era a única coisa que se passava depois de fazer a barba. Hoje é a loção, não sei o quê. É uma experiência cortar o cabelo. Eles conseguiram transformar. E aí você fala, ah, mas é a marca grande. Não, qualquer barbearia hoje tá conseguindo fazer isso. Aí você começou a gerar o vínculo de fidelidade de uma forma diferente. Você tá indo pra um nicho de primeiro, é a minha experiência. Depois eu confio em você a ponto de ficar aqui pra sempre. O que isso mostra? Que é, de novo, aquela questão. Hoje o poder de decisão tá na mão do cliente. Loja de roupa funciona do mesmo jeito. Existe um fenômeno que tá acontecendo aí, que é uma tendência até pros próximos anos. Que é o high ticket, né? Que as pessoas estão desvinculando essa imagem de barganha de preço. Sempre, né? Eu sempre preciso pagar na barata. O que eu mais quero é preço barato. É, isso não tá tão real mais assim. Eu vejo que a pandemia, ela acelerou um processo de maturidade digital das pessoas pra consumir. O iFood já existia, o Uber já existia. Mas não existia uma relação de confiança da grande maioria da população. Comprar no mercado livre, antigamente, era a mesma coisa que descer uma ladeira de bicicleta sem freio. A gente não sabia o que vinha. Muito complexo, difícil, inseguro, né? As empresas evoluíram, só que mesmo assim elas ainda não tinham conseguido criar essa consciência de que era seguro comprar no digital. E aí veio a pandemia e obrigou as pessoas. Ou você acredita, ou você acredita. Exato. E aí quando a gente quebra essa barreira de confiança, que a gente começa a confiar no processo, esse fenômeno do High Ticket ele aumenta, né? Então hoje tem pessoas pagando 160 mil reais no curso online. Olha o nível de confiança de que aquilo vai acontecer, de que aquilo lá no dia vai estar lá o link, que isso vai me gerar valor, que isso vai ter valor pra mim no futuro. É um exemplo. E aí você vai numa loja hoje e a pessoa já vem te oferecer a peça da promoção. Olha, eu tenho isso aqui que é a promoção. Cara, e daí? Se eu não quiser. Então, entender o cliente, qualquer pessoa que queira entender o cliente independente do nicho, ela consegue criar uma experiência boa. E às vezes a gente confundia muito essa questão. Eu gosto de falar sobre jornada porque esse termo experiência do cliente, ele veio como uma explosão, né? O que se fala em experiência do cliente hoje, há cinco anos atrás não se falava. Só que eu dou um exemplo sobre isso que eu acho que tem que estar muito claro na cabeça das pessoas que a experiência, ela sempre vai ser uma consequência. Ela nunca vai ser o motivo. É assim, ó. É, você não vai num lugar pra você ter a jornada. Você vai pro fim, né? Isso aí, você não vê. Mas essa estratégia que tá por trás é o que define a boa experiência. Eu gosto de usar o exemplo do cinema, que uma vez eu precisei explicar sobre isso e eu olhei pra essa ótica do cinema pra materializar isso. Você chega no cinema. O cinema tem lá a fila pra você escolher o filme. Hoje eles colocam painéis digitais pra você conseguir comprar o ingresso e não pegar a fila. Eles já botam esquematizado lá a máquina de pipoca do lado da onde você paga pelo ingresso pra você já pagar pela pipoca. Você sai, tem toda coisa. Beleza. Tudo isso é jornada. Foi pensado exatamente no melhor caminho. E olhar a jornada como uma trilha mesmo, um game, é a melhor forma da gente ilustrar. Você chegou lá, sentou com a sua pipoca, com a sua cadeira, com o seu refrigerante. Chega uma pessoa de dois metros e senta na tua frente. Pode ser eu, tá? Eu também entro no esquadro aí, pessoas que atrapalham. Mas aí, o que você fez com a experiência da pessoa que o cinema pensou em tudo pra ser a melhor? Acabou com a experiência. Agora, se a gente tiver olhar de jornada pra isso, o que o cinema poderia fazer? Tá, eu vou pegar agora e vou colocar um sensor de altura. Angulação, que é independente da... É, nem precisa mexer na estrutura. Põe um sensor de altura lá, você passou. Você passou, ele deu tua altura. Ele já te dá a disponibilidade de cadeira que você pode pegar. Olha, eu nunca tinha pensado... Isso existe? Não, eu pensei nisso quando eu fui explicar jornada. Vem disso! É, é. Isso é sensacional. É, ó, inovação, né? Nossa, é simples. Olha isso. E isso é jornada. Eu processuei pra que aquela pessoa tivesse a melhor experiência possível. Agora, todo o resto acontecendo, saiu de lá, teve a melhor experiência. Então, as empresas precisam ter essa consciência independente do tamanho delas, que é importantíssimo olhar pra jornada do cliente delas. Porque se ela não olhar, outras empresas vão estar olhando. Hoje a gente fala de personalização. E isso que eu ia falar, eu ia chegar agora nesse ponto. Porque a pessoa, a empresa, todos os exemplos que nós demos aqui, pensa na jornada, né? Mas, em muitos, eles pecam por colocar todo mundo na mesma sacola, né? Então, assim, o cinema. Então, vai chegar uma pessoa que tem um problema, que não pode comer pó, que não pode não sei o que. Tem que ter todas as opções pra aquela pessoa, né? Exato. E outra coisa, né? Pra botar um fogo nessa lenha aí, pras empresas, hoje as pessoas têm um negócio na mão, que pra ela te queimar, ela pode acabar com a reputação que você criou durante o ano. Uma reputação demorada 50 anos pra ser construída e 5 segundos pra ser destruída. 5, 2 segundos. Então, hoje, é lógico, né? Pra você ter esse nível, tem que ser uma coisa mais grave. Mas, assim, cara, é mais um indício que você precisa pensar no teu cliente em primeiro lugar. e desmistificar essa ótica de que primeiro é o que eu quero e depois o que ele quer. Não, é o que ele quer que gera o que eu quero. Esse é o resultado correto da coisa. E aí, essa questão da personalização, as empresas precisam passar por isso antes de hiperpersonalizar, né? Como é que eu personalizo uma jornada, que eu adapto ela pro meu cliente? Essa é a conversa que existe hoje. E a gente já tem empresas, principalmente do ramo mais tech, né? Que elas já estão falando em hiperpersonalização. Porque os dados também, elas conseguem puxar, né? Exatamente. E aí, volta naquele papo da inteligência artificial. Quanto ela vai apoiar nisso? De você poder falar com a Fernanda, que você sabe que a Fernanda tem um cachorro que chama Pluto, que tem dois filhos, que tem um marido que chama... Todos esses dados na mão de um bom vendedor? Nossa, é ouro. E aí, é um processo que vai dando cada vez mais poder na mão do consumidor. E ele começa a quebrar outra barreira. Não sei se você já ouviu falar no paradoxo da escolha, do Barry Schwartz. Da quantidade de opções. Mas pode falar pra... É, bem rápido, assim, que ele usa a Netflix pra explicar isso, né? Como é que eu criei um lugar onde eu tenho tanto conteúdo e eu não consigo escolher nada? Eu passo três horas lá. Ai, se fico... É que essa quantidade de informação e possibilidade que as pessoas têm gera dúvida, gera insegurança. Você vai numa loja e compra uma calça jeans hoje. Aí você tem ela lá do teu tamanho, mas você tem ela jeans rasgada, jeans escuro, jeans vermelho, jeans não sei o quê, skinny, não sei o quê. A chance de você se frustrar com o que você comprou é muito grande. E não levar nada. Não levar nada. Ou levar uma coisa e falar assim, putz, eu podia ter comprado a outra. Então, como que a gente quebra esse paradoxo? É criando essa relação de confiança e estreitando. Você reduz. Quanto mais eu conheço o meu cliente, menos o... Você já chega perfeito. Você fala assim, mas eu sei que você... Então, desse tudo, eu já selecionei essas aqui pra você. Olha o nível de intimidade que você cria com o teu cliente que tá acostumado a chegar na loja e falar assim, o que você precisa? Se vocês quiserem buscar um pouco mais sobre isso, tem uma pesquisa sobre sorvetes, que eles mostram bem isso. Aquela sorveteria com 72 opções, eles foram lá e colocaram uma com morango, acho que chocolate e baunilha. Pra resolver. Simplifica. E aí tem o... Mostra a diferença. Super legal isso. Isso tudo tem gerado um cenário assim que a gente tá entendendo cada vez mais que a centralidade do cliente é quem gera informação pra empresa fazer a coisa da maneira certa. O Clayton Christensen é um consultor, pra mim, um dos mais zicas, assim, pra não falar do mundo. E é um cara que é professor em Harvard e ele tem o Dilema do Milkshake, que foi base de um livro dele, que ele fala sobre isso, que ele fez esse experimento. Teve uma sorveteria que pediu uma consultoria pra ele, porque eles precisavam entender qual era o melhor milkshake pros clientes dele. E ele sentou nessa sorveteria durante dias. E eu acho que esse é um trabalho que também toda pessoa que tá por trás de uma empresa precisa fazer, que é ir pra ponta e ver a realidade, né? Que às vezes tomar decisão sem conhecer a ponta é complicado. E ele chegou lá e falou, ó, eu percebi isso e isso, e a sorveteria falou, pronto, eu achando ele, ele falou, não. Calma. Você já percebeu que as pessoas que passam aqui de manhã, a intenção delas de vir pegar o milkshake é pra ir pro trabalho? Então você precisa pensar em algo mais nutritivo e que tome tempo delas pra consumir durante o percurso do trabalho. No final do dia ele tinha outro público, que eram, na maioria das vezes, pais que estavam saindo da escola com os filhos e que eles queriam alguma coisa que o pai não dava e dava um milkshake pra suprir. Aquele não dar alguma coisa. E eles mudaram a ótica de reposicionamento dos produtos deles pra invés de, tipo, ah, eu tenho que ser mais chocolate, mais morango. Qual o motivo pelo qual você vai consumir o seu milkshake? E aí eu adapto ele pra você. E eles explodiram de vender. É a mesma lógica da Neusaldina ou colchão novo, né? O que vai solucionar teu problema? É a dor de cabeça, dor no corpo, né, que você tem? Ou é comprar um colchão novo? Então é a necessidade atrelada. É a causa ou sintoma, né? Exatamente. Que perfeito. Que papo bom, Gustavo. Aqui, a gente fala muito aqui do dia a dia da liderança, do dia a dia do gestor. E qual foi o seu primeiro papel de liderança e como você estava preparado? Você tinha todas as ferramentas? Você consegue lembrar desse Gustavo quando começou? Quando foi? É, deixa eu lembrar. Foi nessa agência que eu comecei a liderar as campanhas junto com um outro diretor de criação e não estava preparado, sim. Foi no susto, mas volto naquela questão de a gente aproveitar as oportunidades e mesmo sem estar preparado, né? Hoje no Cicred eu tenho um papel muito mais voltado para a estratégia e para trazer isso para a ponta do que gerir pessoas, mas eu vejo que esse papel, quando ele é bem feito por um gestor, ele faz com que tudo aconteça de uma forma mais tranquila, mais fluida. Essa liberdade de uma pessoa que tem que executar, que tem que olhar, que tem que botar uma ideia nova, uma estratégia para rodar, quando ela tem um suporte forte por trás, a coisa fica mais fluida. Uma confiança, né? Eu acho que a confiança é o papel para um gestor. Eu vejo que hoje, pelos créditos, as minhas gestoras que eu tenho lá, elas sabem que a gente dá conta do recado. Não precisa pegar pela mão e fazer. Então, esse nível de confiança que te dá liberdade de ir lá, de fazer, de pensar coisa diferente, de trazer para a mesa essa própria questão da jornada do cliente dentro do Cicred, foi um projeto que eu levei e que foi comprado, e que foi apoiado, e que foi executado, e que está rodando. Mas isso se deve a uma liderança que tem essa mentalidade. Lá no Cicred, hoje, eu falo que a gente tem esse privilégio de ter líderes que olham dessa maneira, uma alta diretoria que tem totalmente o olhar voltado para a mudança, sim, porque a gente sabe que a gente não está desenhando o mundo, a gente está acompanhando ele, né? Mas eu lembro que, na minha experiência, eu não tinha essa consciência ainda, e eu era muito mais controlador nas coisas que eu precisava fazer. E eu via que isso, às vezes, não era o que entregava o resultado. Porque você só dobra o trabalho de quem está em cima, né? Então, eu vejo que quando um gestor quer controlar alguma coisa, ele, na verdade, está gerando outro retrabalho, que é ele também fazer o que o cara já ia fazer. E naquela época, eu pensava muito, porque eu ficava assim, cara, é o meu na reta, se essa campanha não for para frente, sou eu, mas não é. E eu tenho um caso muito legal dessa época, que a gente estava, eu e o Manga, a gente estava com um projeto bem desafiador de uma marca de produto de limpeza, que dominava São Paulo, e eles estavam começando a perder o produto líder deles no mercado para outra concorrente. E a gente precisava reposicionar e tal. E eu e o Manga, a gente sentou, a gente estava liderando o projeto, e todo mundo que estava envolvido ali, e a gente não sabia o que fazer. Sabe quando é aquele dia que não adianta, não vem. E a gente chamou a galera lá, chamou a galera lá para a gente discutir ideias, e pessoas que nem estavam envolvidas no projeto, e uma delas deu uma ideia, e falaram assim, ah, minha mãe, quando faz limpeza, faz isso aqui e tal. E nisso a gente já falou, porra, cara, e se a gente mudar essa ótica e trazer uma playlist para dentro do rótulo do produto de limpeza, onde as donas de casa que dão ideia das músicas e elas podem ler, e a gente paga a plataforma para que elas escutem, e saiba a campanha. Então isso mostrou que às vezes é mais orquestrar e perder um pouco da ansiedade de fazer a coisa rodar do que pôr a mão. Eu tenho um problema com isso, que eu gosto de desenhar a estratégia. E eu tenho um problema com isso. Tem, tem. Eu gosto de estar envolvido, muito envolvido na estratégia. Eu fui convidado esse fim de semana para estar na PUC como mentor de um hackathon que eles vão fazer lá. Ah, que legal. E a ideia é essa, orientar a galera, estar perto e tal, e eu me seguro para não... Para não dar a resposta, né? Para não querer fazer, sabe? Mas é perfil, né? Não, e aí você olha e você... Ia ficar tão bom isso. Exatamente. Mas você tem que dar uma respirada, assim. Mas são perfis diferentes, né? Eu vejo que tem gente que nasceu para ser gestor, assim. E liderança, para mim, ela tem dois vieses. Tem a liderança para fazer com que outras pessoas façam a máquina girar. E tem a liderança de botar a mão na massa, de fazer aquilo acontecer, de assumir muitas vezes a responsabilidade, de puxar projeto, de falar, vai dar certo e vem comigo. Então, quando essas duas coisas se unem, cara, eu acho que não tem barreira que segura, sabe? E tem, assim, um... Às vezes, quando as pessoas pensam que vai subir e aí vai ser o primeiro cargo de liderança e fica naquela insegurança do... Eu não sei lidar, eu sou muito bom no que eu faço. E, geralmente, é isso que acontece. Nós somos muito bons no que nós fazemos. E aí, eles olham, olha, vamos colocar essa pessoa como um gestor. E aí, geralmente, dá errado. Exato. Então, assim, a primeira liderança é uma liderança que é muito frustrante, porque ela dá errado mesmo. Por quê? Você é bom especialista. Você bate bem e prego. Eu sempre uso, né? Você bate bem e prego. Todo mundo, assim, a gente bate metas, porque você bate super bem e prego. Aí, o gestor vai lá, olha, aquele cara. Ele que tem que liderar a equipe. Aí, você tira o seu melhor batedor de prego da turma. Coloca ele, que não tem ali habilidades e ferramentas para incentivar, para lidar com aquelas pessoas. Você tira a produção daquela pessoa. Ele fica frustrado. Ele não consegue mais fazer e ele não consegue fazer com que aquele... E aquele equipe comece a não bater as metas, ir ladeira abaixo. E aí, todo mundo olha, mas, gente, o que está acontecendo? A gente era tão bom. O que houve, né? Então, esse... E aí, a gente fala, a liderança, não necessariamente, precisa ir para a gestão. Isso aí. É, exatamente. Não é? Então, você tem a carreira em Y, para você crescer, se tornar um especialista, porque você é o melhor do que você faz e cada vez mais. Você vai continuar entregando. E são as duas coisas, Fer. Porque não adianta nada você ter uma ótima gestão de pessoas que... A gestão de pessoas, ela precisa estar lá para fazer com que aquela pessoa desenvolva todo o potencial que ela tem, o liderado dela. Só que aquele líder técnico, ele também precisa estar lá para que a estratégia aconteça. É. Para ter aquela ideia disruptiva ou que vai mudar o jogo, a gente tem muito perfil diferente dentro de uma empresa. Mas entender que são lideranças diferentes para situações diferentes é o que combina o jogo, né? É isso. Porque todo mundo, às vezes, tem essa ideologia de que para eu crescer na vida, tem que ser um gestor de gente. Ok. Se esse for o seu caminho, maravilhoso. Porque se não... Agora, se todo mundo fosse gestor de gente, quem que ia fazer a estratégia acontecer? Quem que ia criar coisas novas? Quem que vai desenvolver uma estratégia que vai funcionar? Então, as duas coisas são complementares. E eu olhei muito sempre para a minha carreira como uma pessoa que gosta de pôr a mão na massa. E eu sempre me bloqueei muito nessas posições de ir para uma liderança de pessoas e me candidatar a esses tipos de vaga, porque eu tinha muito esse receio de não ser a pessoa que ia botar a mão no desenvolvimento de alguém. E sim aquela que ia dar pitaco, que ia querer... E eu faço isso. Às vezes eu vou mexer em projeto e eu falo assim, beleza, mas vamos olhar aqui. Vamos olhar assim. E é o meu perfil. E está tudo bem. Eu acho que eu entrego muita coisa que eu não entregaria como uma liderança diferente, mas que numa liderança estratégica e técnica... Mas é o autoconhecimento. Exato. E é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Exatamente. E nessa época que eu fazia esse papel dentro da agência, eu tinha um pouco das duas. Porque eu meio que coordenava a equipe de digital lá e coordenava as campanhas. E eu via que eu tinha muito mais facilidade em sentar lá e botar o meu na reta para emplacar uma campanha que desse certo, do que de ajudar uma pessoa a entender que ela não... Que ela podia fazer coisa diferente e tal. Então, eu acho que essa busca pelo conhecimento de quem você é profissionalmente, ela é essencial. Para você não chegar lá na frente e falar, meu Deus, o que eu fiz na minha carreira? Exatamente, para você ser, a gente fala, o protagonista da sua carreira. Ninguém vai olhar para a sua carreira como você é. Exatamente. Então, assim, vá aprender, vá fazer uma terapia, tá? Vai sim. Você tem que se conhecer. É isso. Ver o que você é o melhor para ir. Isso. Você comentou agora sobre o Cicred. E eu queria entender qual que é o momento do Cicred. Qual que... É, porque aqui na nossa região vocês estão chegando, né? Por que vocês estão aí de surpresas? Me conta. Agora é aquele momento que parece que eu estou enchendo a bola, mas não é. Os créd das empresas que eu trabalhei até hoje é um negócio absurdo o quanto que o Walk the Talk funciona lá dentro e o quanto que o propósito que... O posicionamento de marca, o propósito que é transmitido para as pessoas, ele acontece na prática. É real. É surreal. É surreal. A maioria das pessoas que entram para trabalhar no Cicred, primeiros dois, três meses, elas não acreditam que aquilo acontece de verdade. E isso é um estudo de caso, tá? Quando eu me candidatei para a vaga do Cicred, meu pai tinha 30 anos de banco. Ele queria me matar. Ele falou, você não vai, não. Isso aí não, cara. Não vai para outra coisa. Aí, a hora que eu falei para ele que era o Cicred, ele falou, pode ir. Porque lá em São Paulo, o Cicred já tem bem mais tempo. O Cicred, então, ele... O momento dele hoje é de pura expansão. O Cicred está crescendo demais, assim. Os números até assustam de uma maneira positiva. Lógico, tem muito incentivo do Banco Central para isso acontecer, para as cooperativas de crédito, porque humaniza muito o mercado financeiro. E os próprios bancos começaram a entender isso e estão se reposicionando em algumas coisas. Então, esse movimento das cooperativas de crescimento, ela tem mexido com o mercado financeiro para o bem. De novo, o foco lá no cliente. Eu falo que o Cicred, ele tem o foco com o cliente no centro há 120 anos, só que isso não era processuado e entendido como uma questão de metodológica e jornada. Já. Já porque o modelo de negócio é diferente. Lá você não tem acionista, você não tem um dono. Todo mundo que é associado lá é dono. Então, as decisões são mais humanas, a gente consegue chegar em níveis que outras instituições não chegam, por exemplo. Existe uma diferença entre marca forte e marca próxima. Se você pegar um grande banco, por exemplo, qualquer um deles, eles são marcas fortes. Todo mundo conhece. Mas eles são próximos? Entendi. Não. O Cicred, ele consegue ser os dois, porque é uma marca nacional, uma marca fortíssima, que investe muita grana, que tem arrecadações bilionárias, que distribui de volta para os associados bilhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa que acontece aqui em Alfenas, que se não fosse o Cicred de parceiro, às vezes não rolaria. Tem Cicred e só Cicred em mais de 200 cidades do Brasil, que é a única instituição financeira. Então, é muito além do negócio. É o propósito. E eu tenho uma história daqui de Alfenas para contextualizar a diferença que é Alfenas e Cicred em relação ao posicionamento de marca do que eu falo, do que eu faço e do que eu vejo na prática e como isso acontece lá dentro. A gente sempre se posicionou como uma marca que quer fazer a diferença na comunidade. O propósito do Cicred é construir juntos uma sociedade mais próspera. Então, esse propósito está estampado no Cicred. É o que a gente passa para as pessoas que é a nossa missão, que é o nosso objetivo é fazer isso. Então, todas as nossas atitudes, elas têm que convergir para que isso, na prática, aconteça, né? Então, eu me posiciono como uma marca próxima, simples, ativa, que não faz diferença do pequeno, do médio e do grande, que atende todo mundo igual, que não vai te explorar, que vai te atender na sua especificidade. Beleza. Tudo isso é discurso até a gente ver na prática. E aqui em Alfenas, há uns três anos atrás, a gente teve o caso de um produtor que, inclusive, tem até no YouTube depois. Eu posso até te mandar o vídeo para você ver que a gente até fez uma gravação com ele, um filme, que a história dele foi uma tradução do que o Cicred é enquanto instituição. Ele trabalhava com café e ele juntou uma grana para começar a criar peixe, para ter uma criação de tilápia, que a gente sabe que tem muito, né? Por conta da represa. E ele começou. Aí teve uma seca muito grande ali na represa, uma época, eu não lembro que ano que foi. Ele baixou muito. E ele perdeu tudo que ele tinha. E ele não tinha como recomeçar. E ele foi nos bancos, nos que ele era cliente, e buscar recurso para empréstimo e para conseguir se reajustar. E todas as instituições que ele foi fechar as portas para ele. Quando ele foi na Emater, a Emater indicou para ele lá no Cicred. E quando ele chegou lá com nós, a gente viu que, eu não estava lá, mas o gerente da agência, o gerente agro da época, viram que ele não tinha o certificado de piscicultor que precisava ter lá registrado, e que era a única coisa que estava impedindo ele de ter o recurso liberado. O gerente da agência, o gerente agro, foram com ele tirar o certificado. Lá no órgão público que precisa para fazer para isso. Conseguiram liberar o recurso para ele. Ele voltou a criar peixe. O dono da fazenda viu a qualidade que a família dele trabalhava. Montou um frigorífico de sociedade com ele. Eles profissionalizaram todo o trabalho. e hoje eles vêm em peixe para muito lugar. Que legal. E esse cara saiu de um cenário desesperador. É, quebrado. E vai ver ele falar do Cicred hoje e traduz o que eu estou te falando. Ele é a prova viva. Eu quero conhecer daqui, nossa, depois me passa. Sim, ele é parceiraço, nossa, a gente pode colocar em contato. E a gente gravou o filme com ele, e quando a gente foi gravar, eu fui junto com o pessoal da produtora. E ele falou, o que vocês precisam que eu fale? Eu falei, não preciso que você fale nada, eu quero que você abra o teu coração e conte a tua história. E aí quando você vê o vídeo, e principalmente quem viu aquilo, você emociona, porque vê aqui na prática. É verdade. E eu lembro que eu voltei da gravação embora, eu fui de Alfenas até Poços em transe, assim, sabe? Eu falava, cara, eu estou numa empresa que olha. Que é isso. Que olha, sabe? E eu consigo ajudar e fazer a diferença trabalhando. Isso é muito legal. Então eu falo que hoje as pessoas que estão dentro do Cicred, elas têm um privilégio muito grande, que é a gente, o Cicred ajuda muito, sabe? O Cicred é responsável por muito desenvolvimento que acontece nas cidades. A gente tem o Fundo Social, por exemplo, que lá na nossa cooperativa, 2,4% do resultado ele vai para o Fundo Social, que é só para ajudar instituições. O Cicred investe em programas de educação, nível de Brasil, milhões e milhões de reais. A gente, é mais do que o Crença e Esperança arrecada, é mais do que... Só que muitas vezes isso não era mostrado de tão forte que era o propósito, tão intrínseco que era de ser tão natural lá dentro, mas as pessoas precisam saber o que acontece. Precisam saber. E esse sistema, ele não está crescendo à toa. Ele está crescendo porque as pessoas estão vendo. Então quando uma pessoa vai lá e fala assim, nossa, eu fui bem atendido, que diferente. Cara, é isso. A gente está pregando isso para as pessoas. Que bacana. O momento é de pura expansão. A gente está em Minas há quatro anos, cinco anos, mais ou menos. Mas numa velocidade, assim, muito forte. Isso está no Brasil inteiro. Já tem estados que a gente é muito consolidado. É legal porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você for ver, as pessoas têm um amor pelo Cicred que é absurdo. Muita gente estuda para trabalhar no Cicred. Olha. Isso, eu acredito que isso, ao longo do tempo, vai ganhar cada vez mais força, não só o Cicred, mas as cooperativas de crédito, por ter esse modelo diferente. Mais humano, mais próximo e voltando naquela ideia do cliente ter o poder de decisão na mão, você vai aonde hoje? Numa empresa que te atende. Na nossa região aqui, vocês estão chegando aonde? A gente já tem 20 agências na região aqui. Esse ano a gente fecha 20 agências. A gente tem Alfenas, tem Paraguaçu, Machado, Alterosa, Ariado. Alterosa abre amanhã, inaugura a agência. Ah, amanhã. Amanhã tem inauguração lá. Ariado, Carmo do Rio Claro, Poço Fundo, Poços, Andradas. Você quer fazer um convite, o pessoal ir lá? O que vocês estão programando? A partir de... Amanhã é dia 17, né? É. A partir, então, da segunda-feira, vai estar portas abertas para todo mundo. A gente vai ter um momento de inauguração, que é uma solenidade, para serrar as fitas, né? Mas está todo mundo convidado para ir lá conhecer, tomar um café. O café do Scred é famosíssimo. Todo mundo fala do cafezinho, porque realmente é ir lá, tomar um café, trocar uma ideia. Tomar muito café aqui. Tem até caputinho, né? As coisas chicas. E, assim, fora o lado social fortíssimo que tem lá, que é os programas de educação. O Scred faz educação financeira para quem precisar. Então, a gente vai em muita empresa, a gente vai em escola, a gente vai... O público que chegar lá para nós e falar, eu queria uma educação financeira para... Isso faz a diferença na vida das pessoas. A gente tem um programa que chama União Faz a Vida, que trabalha cooperativismo desde a infância da criança e muda totalmente o ecossistema de aprendizado nela, onde ela é protagonista. Isso é de graça para os municípios. A gente tem os cooperativos escolares, que a gente forma cooperativa dentro da escola para as crianças entenderem a cooperação desde o começo da vida delas. Crescer, que é um programa de educação cooperativa. E, se a gente olhar Brasil, a gente está falando de 8% do mercado financeiro que está na mão das cooperativas. Então, a gente tem um mundo para crescer. Só que vai na Europa, os países mais envolvidos da Europa, 40%, 50%, 60% do mercado é de cooperativa de crédito. Olha, e você vê o quanto que tem para crescer. Esse é o cenário que a gente imagina que o mundo vai seguir pelo modelo de negócio, que é onde todo mundo ganha. Cooperativismo é isso. Onde todo mundo ganha, existe cooperativismo. Dá gosto, né, de trabalhar assim, numa empresa assim. Dá, eu falo de boca cheia porque... Ah, tô vendo, o olhinho até brilha aí. Porque eu acredito muito no que a gente faz lá. Que bacana. Você falou em café, vou até te convidar para tomar um cafezinho. Vamos tomar um café. Porque você costuma no dia a dia parar... Eu tenho até problema com café, assim, se eu te falar a verdade. Nem faz efeito a cafezinha. É que eles, assim, são meio-dia, eu só tomei 11 cafezinhos até agora. É, basicamente isso. Antes era uma garrafa térmica por período, mas agora eu parei. Então a gente vai pegar um cafezinho e já volta, tá, gente? Agora, já com o nosso cafezinho da Tão Doce em mãos, vamos continuar. Não, olha, você vê, ele disse que ele tem problema com o café. Aí foi o tempo de chegar uma xícara, eu saí, voltei, ele já tinha terminado, tive que já repot... Eu acho que é a sexta vez. Não é bem assim, mas tem o problema. Tem o problema com o café. É bom demais, né? É bom demais e tem que valorizar Minas Gerais que tem o melhor café do mundo. Gente, como é bom, assim. A gente fala muito da Tão Doce do cafezinho de lá, mas é porque é especial mesmo. Nossa, que... E aí, reunião, a gente marca e vai lá. Para você ter um ambiente diferente. O café, ele agrega, traz história, né? Tem todo um contexto. Tem todo um contexto. Fora a produtividade, para a gente é isso, né? É a bebida do brasileiro. É. Não adianta. Vamos produzir. Produzir de madrugada, se o pessoal, né, a tua turma... Trabalhei muito, assim, na base do café de madrugada, criando coisas e funcionava. Se puder injetar na veia... Tô achando que eu vou ter que tomar muito café agora para ficar de madrugada com o Arthur, não criando mais, né? Mas... Já, 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 já. Mais um aliado. É a base do café. Mas aí, você tem que colocar os energéticos juntos, multiplica por mil... Eu sei. Vai dar tudo certo. Vai dar. Já deu. Já deu. Mas a gente começou o nosso episódio falando que você resolveria todos os problemas. Você lembra disso, né? Vai. Então, vamos lá. Vamos pensar assim. Tem um negócio e tem um produto bom, tem um serviço bom. Ou eu vendo o meu próprio serviço, né? E quero divulgar. Quero divulgar, quero ser meu marqueteiro pessoal, né? E a gente fala muito sobre o digital, né? A gente... Óbvio que a gente tem que entender o mix de marketing de todos os canais. Mas falando do digital, que tá mais à mão, ele não depende de um meio, né? Pra contratar. Ele pode utilizar redes sociais. Quais seriam os primeiros passos pra uma pessoa que quer iniciar a sua vida, seu marketing digital, Gustavo? Tá. Maravilha. Ponto bem importante, Fer. É a primeira coisa que a gente precisa entender. E aí eu falo pra trazer uma analogia, né? Porque muitas dessas empresas vão buscar um parceiro pra ajudar eles nisso. Quando uma agência se posiciona como uma agência de marketing digital, por exemplo, é um pleonasmo. Porque hoje o marketing digital tá dentro do marketing. É. E aí é mais um ramo. E aí é mais uma coisa. Lembra que a gente falou sobre omnicanalidade, né? Sim. A pandemia, ela potencializou isso. Então a gente precisa entender que por mais que a gente atue no digital, o físico tá totalmente linkado ao mesmo tempo. Então jamais começar um trabalho focado só num meio, só numa plataforma, porque você tem que entender que teu cliente é que decide. Então vamos lá. Tô começando, tenho um produto, tenho um serviço, quero divulgar. Show de bola. A primeira coisa que eu diria é perca a vergonha e seja o criador de conteúdo da tua marca. Eu sei que às vezes é difícil e tem situações que a gente não consegue mesmo e precisa terceirizar. Tudo bem, mas tente ser. Por quê? Existe uma coisa que tá acontecendo no mundo hoje que é a microinfluência, né? Os microinfluencers. Então a gente tinha muito essa impressão de que pra ter um influencer bom pra nossa marca, ele teria que ser alguém gigantesco. Não tá errado. Mas a questão do microinfluencer tem funcionado muito, principalmente pra pequenos negócios, negócios locais. Isso gera uma conexão com o cliente de te conhecer. É você que tá divulgando teu produto ou é alguém da tua empresa que tá divulgando seu produto. A gente tem feito isso no Cicred nos dois níveis, né? A gente tem hoje Ana Castelli e o Léo Santana a nível de Brasil, que são influenciadores da marca hoje. Mas a gente tem o pessoal da agência fazendo Reels, tem o pessoal da agência falando sobre o produto. A agência não é a agência de marketing, é a agência do Cicred. Do Cicred, isso. Por que isso? Porque imagina você que é um associado do Cicred, ou um cliente de uma confeitaria, ou um cliente de uma loja de roupa, e você vê alguém que você nunca viu na vida falando sobre aquele produto. E você vê a pessoa que te atende toda vez que você vai lá falando sobre aquele produto. O nível de confiança que isso tem gerado é muito legal de ser explorado, né? Até essa questão das publicidades, da regulamentação, das publis, né? Que hoje você sabe o que é pago ou não dentro das redes sociais, gerou nas pessoas uma sensação de tipo, até que ponto que a pessoa gosta mesmo do que ela tá falando? Até que ponto que ela usa mesmo o que ela tá falando? E os micro-influencers, eles conseguem trazer isso com uma leveza maior. Então, perca a vergonha ou entenda que isso é essencial pra se posicionar hoje, né? Mas e o medo? O medo do julgamento, que foi a que a gente falou dele hoje. Como que a pessoa lida com isso? Acho que uma forma de perder um pouco esse medo é confiar no que você faz, né? Cara, eu acredito na minha empresa, eu acredito no meu produto, eu acredito na minha marca, eu tenho que pôr a cara, ou alguém tem que fazer isso ali, talvez não tem jeito mesmo, a pessoa não consegue falar na frente da câmera, ela não tem uma boa oratória e beleza. Mas entenda que isso é muito bom hoje pra se posicionar nas redes sociais, as pessoas gostam de entender o que tá por trás. Vou dar um exemplo grande, mas pra gente entender em cenários. Hoje, o Elon Musk tem mais seguidores que a Tesla. O Mark Zuckerberg tem mais seguidores que o Facebook. O que isso mostra? As pessoas têm interesse por pessoas ali dentro. A rede social, ela é social, gente, vamos lembrar disso, né? Ela necessita de conteúdo que as pessoas engajem, que as pessoas se interessem. E você defender sua marca lá gera uma autoridade muito maior. Então, primeira coisa, é se posicionar da maneira como você quer que as pessoas te vejam, seja no digital ou no físico, e fazer aquilo acontecer. Não adianta me promover, por exemplo, me posicionar como uma marca que, vamos lá, é a barbearia mais inovadora, tecnológica e disruptiva do mundo. Eu me posiciono assim. Aí você vai na minha barbearia e não tem nada disso. É, pra agendar, tem que ir lá pessoalmente. É, tem que ir lá pessoalmente. Pronto, traduziu. Então, assim, cuidado como você se posiciona. A gente precisa entender que não é receita de bolo. Não pega a pessoa que você se inspira ou a marca que você se inspira e queira fazer igual. Entenda o nível que você tá no processo. Tá. Ou você tá no nível 1, nível 2, nível 3, nível 5, 10, beleza, mas entenda isso. Por que isso? A gente não pode cometer o erro de se posicionar como alguém que a gente não é e uma marca que a gente ainda não é, que a gente tá com construção. Aí que dá tudo errado. Às vezes é um tiro no pé. Então, as pessoas às vezes, os influencers mesmo, eles mudam o jeito deles natural de falar pra parecer com alguém. Não passa credibilidade. Esse é o ponto 1. Eu acho que é essencial as pessoas entenderem que se posicionar da maneira como elas atuam no dia a dia é ideal. Ter o cliente no centro, de novo, pense com a cabeça do cliente pra criar conteúdo também. O teu cliente, por mais que você venda daqui a pouco bolo, não é o fim do mundo você ensinar ele a fazer o bolo que você vende na sua confeitaria. Que legal ele ter a experiência de tentar produzir o bolo que você faz. Ele não vai deixar de consumir de você por isso. Os chefes de cozinha têm feito muito isso, ensinar a receita deles. Cara, você acha que eu vou conseguir fazer um prato igual ao Fogaça? Não. Então, assim, as pessoas buscam conteúdos sobre como fazer as coisas, querem saber mais sobre o ramo de atividade que você faz. Então, usa a transversalidade de conteúdo pra trazer coisas pra tua rede social. Por exemplo, eu tenho uma imobiliária. Tá, eu vou ficar postando sua casa? Sim. Mas eu posso criar um conteúdo também, tipo, 5 dicas pra escolher seu imóvel. Como fazer o processo de registro no cartório? Isso prende as pessoas lá dentro. Quando uma marca cria autoridade, dificilmente as pessoas vão buscar em outro lugar essa referência depois. Então, como seria o início? O que que... Ouvi aqui... Aí, parei, vou começar. Tá. O que é... Eu tenho que pensar em alguém contratar alguém? Ou eu sozinho consigo bolar ali quantos stories, quantas publicações? É YouTube, abre um canal. Tá. Como que eu começo? Tá, vamos lá. Primeiro ponto é, qual é seu nicho de atuação? Entenda e pesquise. Se você tiver condição de contratar uma consultoria ou alguém que faça pra você, procure referências dessa pessoa ou dessa empresa. Porque o digital, por mais que ele tenha 20 anos ali, ele ainda é novo. Então, tem muita gente que mostra que parece que sabe o que tá fazendo e não sabe o que tá fazendo. Então, cuidem disso. Eu sou meio crítico em relação a isso, porque eu sei que não tem receita de bolo. E às vezes as pessoas chegam e falam assim, ó. Eu transformo a tua empresa numa empresa que lucra milhões de dólares. Cara, sai fora disso na hora, porque se essa pessoa soubesse fazer isso mesmo, ela tá fazendo pra ela. Essa é a primeira parte. É muito isso, né? Então, assim, só fala pra ter cuidado com as parcerias. Tem muita gente boa, muita empresa boa que presta serviço. Mas tenha atenção a algumas coisas, assim. Enquanto essa empresa tá te fornecendo de informação sobre quem é teu público-alvo, quanto teste ela tá fazendo pra entender onde essa galera tá? Porque, assim, redes sociais existem um monte. Você precisa estar em todas? Não. Você tem que estar onde o seu público tá. Exatamente isso. A sua audiência... E, assim, desmistifique essa ideia de que número é 100% importante no começo. A gente tava conversando isso no off, né? Nossa, é mesmo. Eu prefiro hoje ter mil seguidores. Eu não tenho... Eu não vendo nada pelo meu Instagram hoje, mas se eu vendesse. Eu prefiro ter mil seguidores que compram e que consomem meus conteúdos do que ter 100 mil seguidores que estão lá porque eu comprei de uma base do Instagram, porque... Então, assim, quantidade não é qualidade, é ego. É pra eu... São as métricas que a gente fala, as métricas de vaidade, né? Exatamente. Ah, gostei. Quantas curtidas, coisas... Ué, tá convertendo? Isso aí, né? Pode ter uma curtida, tá convertendo, tá engajando. Você falou uma coisa muito boa. Tenha um foco na questão da conversão de... Muitas vezes você não vai conseguir, se você tem um negócio que é fisital, por exemplo, que ele tem um ambiente físico, mas você também vende pelo digital, você promove por lá. Às vezes você não vai ter uma consciência de quanto eu investi e quanto eu captei através daquilo. Mas você sabe se teve um impacto maior nas vendas, né? Por exemplo, lojas de... Tem um exemplo que eu fiz uma consultoria com um amigo meu e ele tem um brechó chique de uma rede lá. E a gente fez todo o movimento pra uma campanha promocional que eles iam fazer e eles viram que o resultado foi extremamente maior do que eles tinham antes. Então, é uma consequência. Agora, não é porque o post às vezes teve 100 curtidas que esse foi o resultado. Às vezes ele pode ter dado 10, mas essas 10 pessoas foram na loja e compraram. Isso aí. Então, fideliza a sua audiência. Primeira coisa, começa desde o começo com a consciência de que você precisa criar uma audiência que se interessa pelas coisas que você faz. Pra isso, você precisa criar conteúdo. E que conteúdo que eu crio? Não é roubar dos outros ideias. Referencia sim, busca coisas legais que estão acontecendo. Mas traz isso pra sua realidade. As pessoas gostam de autenticidade. Elas confiam em quem é autêntico. Eu vi um cara esses dias que ele viralizou na internet, ele tá vendendo muito e ele faz cadeira. E ele tem o jeito dele de fazer, ele mostra como é que ele faz e ele começou a ensinar as pessoas a fazerem e ele tá vendendo pra caramba. Então, assim, independente do teu nicho, dá. Só que tem essa consciência que quantidade não é qualidade e que qualidade é imprescindível pra esse mercado. Perfeito. E às vezes você pensa que 100 pessoas é pouco, mas põe 100 pessoas dentro de uma sala pra você ver a quantidade de gente que é. Sim. É que a gente se baseia no... Comprando, 100 pessoas comprando todo dia ali. A gente se baseia nos números de outras pessoas que são celebridades. Nossa, mas esse aqui tem mil curtidas na foto e eu tive 50. Cara, beleza. Tá tudo bem. Então, entenda que o digital também é uma construção. Quanto mais você fizer com uma qualidade, você vai aprendendo. E ele é maravilhoso porque tanto na parte paga quanto na parte orgânica, o custo dele é mais baixo do que fazer isso na forma física. Então, você começa a enxergar no processo o que vem dando certo. Tenha na sua cabeça essa metodologia de testar, excluir o que não deu certo e potencializar o que tá dando. Tem os famosos testes AB que a gente fala. Tem a metodologia de Growth que, traduzindo ela aqui, ela é simples pra aplicar que é. Eu tenho uma ideia, eu preciso fazer alguma coisa. Eu crio hipóteses pra que isso aconteça, eu testo e reforço o que deu certo. Tenha consciência também que quando você for fazer campanhas pagas, que você for investir dinheiro lá. E existem etapas que essas pessoas precisam passar. Não é simplesmente eu comecei, aí eu vou lá e faço uma campanha de tráfego pra vender. Uma campanha de conversão, desculpa. Eu quero vender de início. Cara, as pessoas nem sabem que eu existo. Então, vai por parte. Primeiro, você precisa olhar pra questão de alcance. pra que a sua marca chegue em cada vez mais pessoas. Essas pessoas que têm interesse realmente pelo que você faz, começam a vir. Olha o custo das suas campanhas de início, né? Isso também se você contratar uma empresa terceira, né? Olha lá. Como que tá o custo da minha campanha de alcance? Ele tem diminuído ao longo do tempo? Quer dizer que tá dando certo. Ah, ele tá aumentando. Eu tô tendo campanha de engajamento que tá sendo efetiva? Eu posso ir pra etapa de conversão? Te falar que uma pessoa que é leiga no assunto não consegue fazer é mentira. Ela consegue. Ela só vai precisar estudar um pouco mais, ir mais atrás, se interessar. Talvez, no início desse trabalho, contratar uma empresa ou uma consultoria pra te ajudar a estruturar o trabalho. Eu, às vezes, faço muito isso. Eu não pego projetos, às vezes, muito longos. Às vezes, eu pego algumas consultorias pra fazer, né? E eu não gosto de pegar projetos muito longos pela minha rotina ser muito corrida. Mas quando eu pego, eu gosto de pegar nesse nível. Que é, tá, eu vou te ajudar a estruturar, te mostrar como que o trabalho vai fluir aqui e você consegue alimentar isso depois. Porque, muitas vezes, o alimentar depois é criar conteúdo, né? Quando a pessoa é muito boa no conteúdo, ela vai gastar pouca grana com mídia paga. É específico. Ah, eu tenho uma promoção. É uma coisa que vale a pena investir? Eu vou focar. Mas não é tudo que eu posto que eu impulsiono. Eu preciso entender qual que é a vertente do conteúdo que eu tô postando. Esse conteúdo é pra quê? Pra que as pessoas me veem como autoridade naquilo que eu tô falando? Ou ele é pra gerar valor num produto? Entenda, então, o seu objetivo. Eu postei isso pra isso. Vê se tá acontecendo o que você quer. Não tá? Não tem problema. Não é? Muda, né? Não apaga, não desiste. Faz de novo, muda. Você vai encontrar o caminho. Não tem como. Então, independente do tamanho do teu negócio, a primeira parte importante de você fazer é se estruturar, pular a sua estratégia e lembrar que a estratégia não é uma árvore de 150 anos que você não pode tirar ela do lugar. Você pode mudar. Mude o tempo inteiro, né? O digital, ele te potencializa isso. Você errar uma campanha e botar 300 mil reais lá na Globo pra fazer, acabou, errou. Agora, no digital, você consegue fazer teste com 10 reais. Ai, que barato. Então, a dica é essa. Sempre entender que a estratégia é fundamental. Conteúdo é fundamental que você pode fazer se você quiser. mas que te facilita um pouco o caminho se você trazer alguém que é especialista nisso pra te ajudar a estruturar o negócio. Dali pra frente é ter foco no cliente, botar esse negócio da jornada pra dentro da sua cabeça e fazer ela acontecer, porque você vai ver que a coisa começa a ficar muito mais fluida e essa ideia de que vender milhões de vezes pro mesmo cliente começa a entrar na sua cabeça como a mágica do negócio. Que barato. Obrigada, Gustavo. Que papo legal. Curtiu? Eu que agradeço, Fer. Nossa, muito bom. Foi bem legal a gente falar aí sobre os assuntos que estão tão no nosso dia a dia e às vezes a gente nem para pra pensar, né? Enquanto os empresários também vê essas coisas passarem no dia a dia e não param, né? Pra falar, nossa, como que eu posso melhorar isso na minha empresa? Como é que eu posso botar isso pra rodar? Mas dá, gente. Todo mundo consegue. Muito bom. Insights, assim, muito valiosos. Eu tô vendo... Pessoal, vocês estão vendo uma movimentação aqui. Aqui, o Mundo Líder é na Mundo Music. Nós estamos nos estúdios da rádio e atrás do Gustavo ali é a nossa rádio, né? Então, tem ouvido. O pessoal, a rádio segue ao vivo, tocando junto aqui. E antes da gente encerrar, a gente tem um carinho pra você, uma surpresa. Que legal. Eu vou pedir pra nossa produção colocar aqui na tela pro Gustavo, pra ele poder voltar mais vezes, né? Pra ele curtir. Deixa eu colocar aqui que eu vou ler para vocês. Vamos lá, um recadinho. Ah, gente, o que é isso? Acredito que o sucesso de um líder começa em casa. Assumir a liderança dentro da família não significa uma relação de poder, mas a conquista de autoridade, confiança e respeito. O Gustavo é muito inteligente na maneira em que ele demonstra essa liderança. E com exemplos de dedicação, molda a nossa relação familiar com segurança e afeta através de ações. Sempre há algo de bom pra aprender com ele. Quando se fica observando sua atitude perante a vida. É um carinho da Mariana, sua esposa. Vocês me pegaram, hein? Eu vou segurar aqui porque eu sou meio emotivo. porque o Arthur tá chegando, viu, gente? A gente tava aqui na hora do café. Eu falei, senhor, olha o seu celular. Que bacana. Mas é isso, né? Que importa. Eu falo que pra mim vencer na vida é poder estar perto deles todo dia e conseguir fazer o que eu gosto estando perto deles. Se não tiver ali, não vale a pena. Obrigada, Mari. Viu? Aí, ó, deu certo, deu tempo. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Quem gostou do nosso papo? Gostou dos insights? Quer saber um pouquinho mais? Como que entra em contato com você? Gente, hoje eu crio mais conteúdos no LinkedIn. Então, meu LinkedIn é Gustavo Mazotti com ZZOTTI. O Mazotti tem dois Zs e dois Tops. ZZOTTI. Isso. E meu Instagram é gumazotti. Da mesma forma, o Mazotti. E eu estou casa de ferreiro e espeto de pau, né? Demorando, mas eu preciso começar a criar mais conteúdo lá também. É sempre assim. E a gente nunca vai estar perfeito, né? Às vezes, as pessoas esperam não, porque eu não tenho ainda uma rede social. Nada a ver. Só vai, né? Começa. E esse é um dilema, né, Fir? Só um último gancho. Às vezes, as pessoas não sabem, elas têm coisa pra falar e não sabem. Ah, eu começo no meu Instagram pessoal, eu crio um profissional. Não importa. Não importa. Só começa. É isso aí. Muito bom, muito bom que vocês ficaram com a gente até esse momento. E antes da gente ir, quero deixar um recadinho aqui pra encerrar, ó. O marketing é como o café. Funciona melhor quando está quente e fresquinho. Tá bom? Acessem as nossas redes sociais, viu? Nos sigam lá e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.